A gente vai mostrar agora pra vocês uma matéria muito bacana feita dentro do Porto do Açú, o maior da América Latina, localizado no norte do estado. Vamos conhecer. Nossa primeira parada foi o Centro de Visitantes, onde foi apresentada uma maquete com toda a área do Complexo do Açú e um vídeo sobre as operações que acontecem nos terminais. O Porto do Açú é uma obra extraordinária, inédita na iniciativa privada brasileira. O Porto opera desde 2014 em São João da Barra, no norte do estado, e tem uma área industrial de 90 km² e ambiental de 40 km², o que corresponde a praticamente o tamanho de uma pequena cidade. O investimento total no Porto ultrapassa os 10 bilhões de reais. Durante o nosso passeio, conhecemos o Terminal Offshore, chamado de Terminal 1. É nesta área que acontece a movimentação de minério de ferro. O mineroduto, com 523 km de extensão, sai de Minas Gerais e atravessa 33 municípios até chegar a este terminal. Por ali, em um ano, já passaram mais de 40 navios e foram exportados mais de 4 milhões de toneladas de minério. Em agosto do ano que vem, uma novidade, o terminal também vai passar a exportar petróleo e terá capacidade de movimentar mais de 1 milhão de barris por dia. Nossa última parada foi no Terminal Onshore, ou T2. Nele está instalado o T-Multi, Terminal Multicargas, onde trabalham 50 operadores. Dois deles são o Fabrino e o Lion, moradores de São João da Barra. Mão de obra local aqui da cidade vai dar um grande apoio aqui pelo fato de estar bem próximo ao porto e ajuda aqui na questão de qualificar o pessoal daqui pelo fato de ser uma cidade que só vivia da mão de obra de pesca. A gente trabalha com a estocagem de bauxita. A primeira carreta de bauxita chegou de Minas Gerais ao T-Multi em julho deste ano. Ela ficou armazenada no pátio do terminal e em setembro foi embarcada e exportada para a China. No primeiro embarque nós movimentamos mais de 1 mil carretas, embarcamos 32 mil toneladas e agora já estamos aqui com mais 30 mil toneladas. Devemos embarcar 40 mil toneladas no final deste mês, segundo embarque. A visita terminou no entorno do canal do Terminal Onshore, onde as empresas estão instaladas. Muito bacana, né? E é o que eu disse aqui antes, tomara que o Porto do Açú traga bastante desenvolvimento aí para o interior do Rio de Janeiro.